Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. A receita de hoje é esse pão integral, o melhor pão integral que você já comeu. Os ingredientes. Para fazer essa receita que rende em dois pães, você vai precisar de 450 ml de leite morno, duas colheres de sopa de fermento daquele fresco, aquele de geladeira, duas colheres de sopa de açúcar, um ovo, duas colheres de sopa de margarina e uma colher de chá de sal e um quilo de farinha de trigo integral. Para terminar a receita, você vai colocar no liquidificador metade do leite morno e vai reservar a outra metade para quando estiver sovando a massa, tá? Vai colocar o ovo. O fermento fresco A margarina O sal E o açúcar Vai bater isso por uns 20 segundos, mais ou menos, até ficar bem homogêneo. Tá batendo? Eu quero mandar um super beijo para a Sandra Simone de Foz do Iguaçu e para a Cris do Café com Cigano. Super beijo, meninas! Está gostando da receita? Vai lá dar seu like, dar seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreve, ativa o sininho. Assim, toda vez que eu lançar uma receita, você vai receber logo, vai poder me acompanhar. Agora, prontinha essa mistura, você vai colocar em cima da farinha de trigo. E lembra que eu falei para vocês colocarem só metade do leite morno e reservar a outra metade? Porque como é a farinha integral, ela absorve um pouco mais de líquido, ela exige mais líquido do que a farinha branca. Então, você vai misturar bem, vai começar a misturar. E você vai ter que colocar o restante do leite morno ainda, tá bem? Vai sovando a massa, vai mexendo bem até misturar. Gente, me conte de onde você está vendo esse vídeo, mande, mande, deixa um recadinho lá que eu vou mandar um super beijo para você, tá bom? Me acompanhe. Já coloquei o restante do leite, agora eu vou começar a sovar a massa. Você viu que ela fica mais firme, ela fica uma massa bem firme, gostosa de trabalhar. Aí você vai sovando, mexe ela bem, vai sovando, depois você pode passar para a bancada, vou passar para a bancada. Vai sovando bem a massa, para ela ficar bem, ela fica firminha, ela não gruda na mão, aí você passa para a bancada. Continua sovando. E depois você vai pegar, vai dividir essa massa em duas partes, para fazer dois pães. Vai também dar uma sovadinha. E eu vou abrir essa massa com um rolo de macarrão, tá? Porque eu não tenho cilindro. Se você tiver cilindro, você pode passar no cilindro. Eu estou abrindo ela com um rolo, para ela ficar bem macia, para ela ficar bem fofinha, tá? Quanto mais você cilindrar a massa, ou mais passar no rolo, assim, mais macia ela vai ficar. Essa massa é bem gostosa de trabalhar, tá? É uma massa gostosa mesmo, de trabalhar uma massa boa. Agora, eu já vou fazer o formatinho do pão, vou enrolar ele. Lembrando que essa receita rende em dois pães, tá? Dois pães normais, esses normais mesmo, forma normal de pão. Olha, ficou muito bonito. Eles não ficaram retos, tá? Não ficaram iguais, do mesmo tamanho, mas o sabor é muito bom, te garanto. Eu deixei eles crescendo por três horas, cobri com papel plástico, assim, e deixei no forno, para eles crescerem. Aqui já está assado, deixei no forno por 45 minutos, a temperatura de 180 graus. E aqui está ele prontinho, super macio, uma delícia. Faça para você, faça para a sua família, compartilhe este vídeo, você vai amar essa receita. Deixe seu like, meninas. Beijo!